A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas pega minha rima que agora eu faço de conto um ponto Porque eu to tipo basquete, te mato a batalha, batalha de dois pontos Batalha de dois pontos, tá a ser a vacilar Claro eu rima e cumpra em tipo basquete a afundar Mas é mesmo o meu tropa, quem é o melhor eu pergunto Ele tava na minha dupla, foi barco, foi ao fundo De verdade se pergunta mano só rio é uma bosta Claro meu mano faz tuas perguntas, que aqui eu te mostro quem tem a resposta Então meu mano sem ter de entender, essa pra mim é a solução Porque de verdade pra mim vocês são dos pato apodados Pra mim isso nem é missão Eu tenho a pergunta, eu tenho a resposta Mas ele é um bosta, pra mim és um hack Tens a pergunta e tens a resposta Isto é bate-volta num hack e que vem Estás a entender meu tropa, tu sabes que agora tu estás amassado Porque tu estás com o oponente, sei que mas estás no formato errado Gostei do seu flow meu parceiro, cê sabe que agora te dou até um corte O SP tá usando o meu casaco pra ver se te dá um pouquinho de sorte E que é isso meu mano? Eu faço a rima rima no embrile Pode te dar um pouquinho de sorte Mas sabe casaco nunca trouxe freestyle Ricas ouvi dizer que tu tens andado no metro Ou ouvi dizer que foste roubado por um beto Percebes só meu tropa? Vou te deixar na merda Pra ver se o teu casaco tem um pouco de toque de rapper Você tá falando isso, de verdade mano, na instrumental Você tá falando que você tá roubando Aqui na minha frente pagando de criminal Meu mano o que que você tá falando De verdade agora essa porra é cultura Mas se quiser você bate de frente Usando a sua mente que eu prostro que você não tem postura Mas prova que não tem postura A tua rima é burra E ele paga de criminal E tu a falar parece que tens dois metros de altura Mas não tens Sabes que agora meu tropa Um gajo já te ataca E eu vou roubar a porra teu casaco Até que tu deixes de ser um vira casacas Calma a sua boca meu parceiro Cê sabe que na batalha eu que sou demónio E você meu mano quando começa a falar Até nem parece que você tinha dois neurônio Que que é isso meu parceiro que agora eu vou fazendo Minha rima o dia inteiro pega a sua visão Porque eu vou fazendo o meu verso Você nunca passa o conteúdo por isso não tem informação Claro que tem informação Eu chego agora vindo pra partir a loisa O Breno fala como se fosse muito grande Pena que ainda rima e ele não é grande coisa Percebes que é? Mesmo assim Chegas agora e mano tu já estás na treva Ele rima como se fosse grande Mas chegar a reimar é só uma grande merda Então falar de altura De verdade mando você se fuder Você tá gostando tanto do casaco dele Pode pá, tenta só que pá tu vê Então meu mano porque você de verdade Fica rindo aqui na improvisação Porque eu percebi aqui na sua face Que você só sai em gesticulação Tiempo Barolo, Barolo, Barolo Barolo, Barolo Barolo para Ítalo e Brian Barolo para Ricas e esse perroche Pessoal Brian e Ítalo Esse perroche e Ricas Vai vir Vai vir VOLTA BORA 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 É BORA 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 Mata esse gás nutrido! Com uma tapa morta foi resuscitar vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A coluna tava morta, mas foi ressuscitar Vai matar ou vai morrer Tu gostou da minha rima, se quiser tu faz um blog Sua mãe pegou minha salsicha e se fingiu de hot dog Que isso? Não mano, eu faço a rima, ela é louca Pegou minha salsicha, fez de hot dog e não tirou da boca Não tirou da boca e então olha que engraçado Vens falar da minha mãe, eu digo só que és gandanabo Porque tu já és grande, digo que és graúdo Não fales da minha mãe e mostra qual é o conteúdo O conteúdo é o que cê faz, só que eu vou te dizer Porque de verdade você também fez isso, não vem se contradizer Porque meu mano, eu digo agora que pra mim meu mano você só dá falha Realmente essa é aquela dupla, fala de mãe pra ganhar batalha Fala da mãe pra ganhar batalha, sabes que é a tua culpa Porque não sei se escutavas disso que engana, falou disso foi a tua culpa É verdade que aqui tu é do ex, fica chateado quando eu falo na altura Porque na altura tá, tu parás de fazer isso Que que é isso meu mano, você é que não me atura Você quer falar que eu falo de mãe, mas você só fala da altura Que que é isso, tá repetindo a mesma rima desde o primeiro round Por isso que explico, você só copia meu mano no rap e os dois só sou fraude Nós não somos fraude, tonta, mas tá só num play que copiaste a minha rima Ctrl C, copy paste, percebes que é mesmo assim Tenta imitar o flow, o nível tá mesmo alto Ele chegou, o nível baixou Meu mano, o nível não baixou, passo agora de improvisação É que meu mano, o nível não baixou Só posso, o batimento do seu coração Porque de verdade mano, agora eu tô rimando Eu entendi que você é Loki Porque meu mano, você não faz rima Mas acho que dá pra você motivar Ó Tik Tok, o batimento do coração, não me digas Sabes o que é que também desaposta Essas sílabas Não sei se tu entendeste Sabes que agora tu tá amassado Tenta contar sílabas Porque o tempo tu já luteis contado Eu gostei, ô Ricas Por favor, aqui tu faz de novo Ele com a língua lá no meu ovo Tá me trepando o meu mano Eu faço uma rima, então não se esqueça Depois de lamber o meu ovo Você vem cá e chupa a minha cabeça Não, falaste tu pra ele Mas isto é em equipe É a minha língua Na tua mãe, a lamber a crica Volta, eu guardei a sur Aceitei só a luta Falou da minha mãe Entrou em contradição Você fez isso a pouco Pra mim você é fusão Você percebeu De verdade mano, eu tô no caminho Esse cara se contradiz e no final No beat sempre perde sozinho Tiempo 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 Ok, agora eu vou paro Paro e vou paro Paro e vou para Ítalo e Brian Oh Paro e vou paro Ricas e S&%h Ok, Ricas e S&%h Ok, Ricas e S&%h Oh Quinto Quinto Brian e Ítalo Oh Tercero Tercero GOL! 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 Eu também não vou negar que eu quero rimar mais. Para limpar, para limpar, para limpar. Um, dois, três. Começas tu, começas tu, começas vindo. Tira aí, tira aí, tira aí. Isso é para tirar um grito, é na vó, eu vou tirar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou pode ser do boom bap, ou pode ser a trapstar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai no oh! Um, oh! Um, oh! Um, oh! Um, oh! Um, oh! Primas em três, dois, um. Achou ruim a pederastia? Só dupla, meu mano, provar que é hipócrita. Fazendo minha rima, cê sabe que agora, na sua mente meu verso palpita. Mas, sabe que agora eu faço minha rima, essa é a proposta. Cuidado, mano, você tá andando com essa sua blu, que é mentirosa. Queres falar de pederastia? Sabes que agora tu és boi da mal. Ai, não sei quê, porque palpita. Não, tu só na pita é que tu metes pau. Tás a entender na meu tropa, por isso é que tu falas da pederastia. Porque tu queres é comer as mil, se para isso tu é um gift, tu é só magia. Eu quero, ah, coloca o pau na pita. Cê sabe, você só se afunda. Quero colocar o meu pau na pita. Meu mano, você é diferente, põe o pau na bunda. Tá bem tranquilo, meu mano? Sabe que agora eu faço a rima só tipo cupido. Ele é tão tarado que colocou o pau no ouvido. Pau no ouvido, tu estás fodido. Sabes que eu rimo de segunda a segunda. É verdade, é somente o pau na bunda. Pena que hoje o boy vai ser na tua. Tás a entender, tropa. Tu sabes que eu rimo com conteúdo. Sabes como é que eu sou o melhor do mundo. Só que o meu pau na tua bunda vai fundo. Que que é isso, meu parceiro? Que papo escroto? Mano, vou te falar. Cê sabe que na batalha, mano, eu vim aqui somente pra poder te explicar. Mas sabe, meu parceiro, que agora eu faço minha rima. Tô batendo, não desiste. Porque você tá sentando no meu pau. Ele é muito torto, então você senta fazendo drift. Fazer drift. Sabes como é que tu és uma pega? É verdade, é tipo a tua dica. Que tu te baitaste, é o pau para a esquerda. Sabes como é que é? Porque aqui, essa dica pra mim já é nítida. É verdade, tu tens o pau para a esquerda. E também a postura e também a política. Que que é isso, meu mano? Rima não te prova que cê só faz feio. Bota o pau para a esquerda ou o pau para a direita. Depois que rebola, te meto no meio. Pega a visão, sabe que agora a rima aqui vai com o dentro. Meu mano, se fode parceiro. Que na batalha se só toma no centro. É no meio, mas sabes que agora Tropa, tu não fazes rima na hora. Tu queres manter o pau lá no meio Mas só tens receio que não passa das bordas. Estás a entender, meu tropa? Sabes como é que é? Ele já morreu. Tu sabes como é que é o teu pau. É como tu, o teu talento não cresceu. Tempo! Palolo, Palolo. Para Ítalo! Palolo, para o Rwirkes. Ítalo! Rickash. Estão movido. Obrigado.